Assim, assim, assim Assim, assim, assim Já vou dedinho pra cima Já vou dedinho pra cima Já vou dedinho pra cima Até a voltagem, todo mundo vai voar No espreu, todo mundo voar É a dança do mal, vai passar de chão, vai É a dança do mal, vai passar de chão, vai É a dança do mal, vai passar de chão, vai É a dança do mal, vai passar de chão, 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 3, 2, 1 Joga a mão pra cima, atira o pé no chão, baralho e três É a dança do baloca, faz a porra balançar Joga a mão pra cima, atira o pé no chão